Essa semana a gente teve um pequeno probleminha ali com o meu Tesla. A caneta do celular do Lexus simplesmente desapareceu e a gente não encontrava de jeito nenhum. Tô vendo nada. Mano, ela não sei lá, tá? Ela não tá aí embaixo. Tá, porque quando ela caiu, Edu, eu tava com ela mexendo no celular. Aí ela caiu na minha perna, só que tava parado no semáforo. Aí não acelerou, ela caiu na minha perna e deslizou aqui. Aí quando ela caiu, ela caiu aqui nesse cantinho, ó. Aí sabe quando você segura na pontinha dela? Então ela tá embaixo do ferro. Então, só que não tem espaço pra caber uma caneta aqui embaixo do ferro. Ah, não é possível. Não sumiu, mano. O carro subiu a caneta. Ele já comprou outra, já tá com a reserva, só que hoje é a última tentativa, porque o moço tá aqui pra limpar o carro. Então provavelmente ele vai encontrar se a caneta estiver lá, senão já era mesmo. Por um acaso você encontrou uma caneta por aí? Cara, eu puxei o banco todo pra frente, pra cima, olhei debaixo de carpete, tudo. Nada. É, ele olhou por tudo lá, não encontrou, tirou o carpete original do carro e não tá lá. E ele perguntou, ainda tem certeza que você derrubou aqui? Tenho, o carro tava em movimento, não tem como ter caído de outro lugar. Não sabe, abriu o aspirador agora, não sei por que carga d'água. Onde tava? No aspirador. Dentro do aspirador, meu irmão. Só acredita, velho. Eu tô com o joelho tudo ralado, de tanto que eu procurei essa caneta. E eu também, eu procurei antes de aspirar, lembra que eu ainda falei? Eu vou procurar antes de aspirar. Procurei, procurei, procurei nada. Aspirei o carro normal. Agora eu tô lavando o carro do outro cliente aqui, na hora que eu peguei no aspirador, tava pesado, eu falei, ó, deixa eu tirar um pouco da sujeira aqui, eu abri, e falo que tá dentro. Caramba, que doideira. Nossa, ainda bem. Menos 50 dólares. Gente, aquele ali é o Elton, não sei se vocês lembram dele, mas eu conheci ele pelo Xande. E desde então ele vem lavando meu carro ali, mano, e é mó da hora, você viu? Eles têm uma vanzinha cheia de coisa, cheia de equipamento e tal, pra conseguir lavar em qualquer lugar. Então ele vai até a casa da pessoa e lava o carro. Muito doido isso. E aí ele acabou encontrando a caneta dentro do aspirador de porta. Então deu bom. A caixinha do lego tá aqui, é só ele guardar novamente e devolver na Best Buy a que ele comprou. Hoje a gente decidiu dar um rolê no parque, só que o garotão aqui, ele não consegue ir em montanha-russa, então tem que tomar o remédio. Só tem uma. Lance Drone, você tem medo. É o último. Legal que a gente chegou aqui no parque, o pessoal aqui é preparado. Por que será, né? Por que será, né? E tem várias, você pode até escolher qual você quer, ó. Tem várias marcas. É porque esse parque aqui só tem montanha-russa. Eu nem sei. Se não fosse vocês que ter falado pra mim que era de montanha-russa, eu achei que era só coisa de água, só. Nem tinha montanha-russa. Bora! Vamos! Eu acho que a primeira que a gente tem que ir é a manta, que é tipo uma montanha-russa, onde você é uma raia. Você vai deitado. Dá uma pra filmar, só que eu esqueci da GoPro, velho. Mas não tem problema, a gente volta de novo. É só pular e conhecer mesmo. Talvez essa aqui tá deitada não passe mal. Ou talvez sim. Olha lá, o geral deitado, ó. Pô, é devagar. Nossa, você fica deitado entre aspas, né? Porque fica com a perna dobrada. Vamos lá. Você é que fica preso, Onda? Me dá negócio ficar preso assim. Mas tá com medo já? Não, não tô com medo. Eu não gosto de ficar preso. Nem com nada. Tipo assim, que eu não consigo me movimentar. Me dá, sei lá, uns negócios. É nessa que você vai. Pera aí. Olha lá, ó. Flying position. Posição de voar. Olha lá, tá falando que você tem que tacar o tintinha, cara. Não, não. Tá sim. Crendo outros dias. Ei, tá tudo bem, cara? Horrível. Fora que marcou tudo nas pernas, olha. Mas também você forçou. Eu queria sair daquele negócio lá. Largaram a gente preso, deitado uns 5 minutos. Leco, foi 1 minuto? Foi não. Foi quase 5 minutos, eu acho. Nossa, tô tonto. Essa montanha-russa aí, gente. Ela é uma montanha-russa que você vai como se fosse uma raia. Então chega um momento que o bagulho deita e você vai de barriga pra baixo. O Leco tava de boa até o momento. Ele falou, ah, eu acho que essa aqui é tranquila, porque eu não vou passar mal e tal. Aí ele viu a altura do bagulho. Automaticamente, quando você viu a altura que você tava, você regrediu. O problema foi na hora que ela fez assim, ó. E virou de ponta... Tipo, você ficou... Você vai de ponta cabeça. Mas na hora que ela vira de ponta cabeça, você fica pra cima. Essa coça-cola, né? Não, aí cagou tudo. Aí terminou de cagar. Aí comecei a passar mal. Começou a me dar su... Comecei a ficar suado, molhado. E eu querendo sair daquele negócio, prendendo minha canela. Aí já cagou tudo, velho. Ali foi a hora que cagou tudo. A gente concluiu que agora o Leco se auto-sabota. A gente vai sentar um pouquinho. Ele pode até passar mal, mas ele se auto-sabota. Eu devia ter trazido a GoPro. Quer embora? Horrível. Quer ir embora? Eu preciso sentar um pouquinho. Você se auto-sabotou. A hora que você olhou a altura que você tava, você ficou com medo. Eu não ligo pra altura. O problema é os giros. Quer que eu repita as frases que você falou? A hora que você olhou a altura que você tava, você falou Por que eu aceito essas coisas? Meu Deus. Mano, vamos embora. Você falou assim, vai começar a girar agora. O Leco tá querendo inventar um trauma aqui agora, gente. Ele falou que não quer nem olhar a montanha russa. Até aquela música lá me irrita já. Olha lá, tá vindo, ó. Pô, é legal, gente. Olha aí, ó. Acho que naquela hora ele parece que vai bater a perna. Vendo aquela montanha ali. Desgraça. Para com isso, cara. Olha lá, o menininho foi, ó. Brasileiro. Tô feliz. Horrível, horrível, horrível. Nossa, tem Starbucks aqui? Tem, mano. E tem uma maquete da Marco. Nossa, pra ajudar eu já tô coisado. Esse cheiro desse café daqui me entoja mais ainda. Então sai. Nem fica aqui, vai. Fala pra fora. Mas por que o nome é diferente? Não sei. Mas vai lá pra fora. Você vai ficar, ó. Não, já tá. Já tô zoado já mesmo. Não tem problema. Ó, essa daqui eu queria que você fosse, ó. É aquela que a gente consegue ver lá do Uau, sabe? Essa daí, ó. É a Marco. Olha o tamanho dela. Quem sabe num dia, né? Quando eu melhorar. O menino está destrunido. Deita. Não, assim tá bom. Preciso ir com o olho fechado um pouco. Ah, fala mal do Zeniths agora. Eu queria tanto ser normal nesse negócio. Mas você é normal. Pra ir em montanha-russa, não. Montanha-russa, avião, o que mais? Você vai passar mal? Qualquer coisa que gira. Aí, eu tô, tipo, salivando. Com vontade de vomitar. Até umas horas pra melhorar. Nossa, que horror. Tá tudo bem? Não. Tá até roncando, cara. Não tô dormindo. Porque tá dormindo, né? Não tem como. Quer um pouquinho? Não, certo não. Tá gostoso, cara. Olha pra nós aqui. Segunda vez, hein? A história se repete, hein? Não aguento mais, não. Ruim. Você queria ir nas coisas, não poderia. Porque passa mal. Bom, enquanto tudo isso tava acontecendo, lá em Londrina, o Luquinha recebeu o nosso caminhão-pipa pra encher a nossa piscina. Pra ver como que vai ficar, né? Pra ver se tem algum vazamento, pra ver se tem algum defeito. Porque a gente tem que testar antes da gente voltar pra Londrina. Eu quero que, quando eu chegue lá, esteja tudo pronto. Pra não ter dor de cabeça, pra não ter problema. Então, o caminhão-pipa foi lá pra encher a nossa piscina e ver se tá funcionando corretamente. Então, com atualizações da casa do Edu, o cara tá chegando aqui, na casa do Edu, o caminhão-pipa. O caminhão-pipa até não sai daquele lá que tá o baúzão atrás, assim, de carregar água, sabe? Os caminhões de carregar água, eles vão encher a piscina da casa do Edu, velho. Pra quem não tá muito a par, a casa do Edu foi toda reformada aqui atrás, hein? Colocada aqui a Maidro, piscina trocada tudo do azulejo e tal. E hoje, vai se encher dessa piscina inteira. Inteira, inteira. Ó, aqui, ó. Um monte de gente trabalhando, teto quebrando. Velho, acabou de chegar o caminhão aqui, ó. Tá ali, ó. Olha o tamanho desse caminhão. Sabe quantos mil litros que é esse aí? Tem 15 mil litros nesse caminhão aqui. E é água potável. Eu tinha visto no papelzinho, tem como você escolher, água potável e água de gapó. Água de gapó é água bem suja, é um lago bem sujo, que eles só coletam ali e vendem. Vende baratinho, né? Mas tá aqui, ó. Caminhãozão pipa, com água potável, que a gente não vai nadar na água de gapó, mas nem lascando. Agora, eu quero saber como é que vai colocar lá em cima a água. Os caras que trabalham com isso tem o jeito deles. Eu nem imagino. Rapaziada, vou até participar aqui, ó. O cara vai ligar lá embaixo. Vou segurar aqui pro negócio não sair voado. Olha isso aqui, velho. Vamos esperar ele ligar. Ih, ó. Vai começar, hein? Rapaz. Será que tá torcido aqui? Tá mesmo. Ó. Rapaziada, cara, ficou surreal, velho. Ficou lindo. Olha a cor dessa água com esse piso, velho. Aqui tem 15 mil litros d'água. O caminhão saiu, vai buscar mais 15 mil litros d'água. Vai ser 30 mil litros d'água aqui dentro. Eu pedi pro pedreiro, pro arquiteto que tava aqui, pra gente encher a jacuzzi aqui, ó. Aí tá ali, ó. Tá bem devagarzinho. É só água gelada mesmo. A gente vai encher pra ficar, pra mostrar pro Edu já como é que vai ficar. porque nem o Edu sabe que vai ser enchido isso aqui. Agora vai, Jocelyn. É hoje que você vai entrar na hidromassagem na piscina? Hoje, meu, velho. Tá soltando aqui. Uh, agora, ó. Olha a madeira lá. Ó, tá pela boa pra soltar bem, né? Agora vai, rapaziada. Agora enche. Ó, a hidro também tá quase já pronta, tá? Rapaziada, ficou pronto. Piscina cheia já, ó. Olha isso aqui. Ai, não é pra pisar nessa raca. Meu Deus, eu não imaginava que tava tão fuso, né? O que você achou? Você nem viu ela totalmente cheia, né? Tinha visto antes, você enchendo. Olha a cena, hidromassagem. Cheia. Piscininha cheia. Olha, cara, que cena linda, velho. Mudou até a cor da piscina, velho. Ficou, quer, uns dois anos saindo. Véi, até mais. Até mais, gente. Olha a cor dessa água, velho. Ô, ficou lindo demais com esse azulejo, velho. Vai dizer? Lindo, lindo. Vendo aqui, Júnior. Olha de cima pra baixo, assim, verdinho tudo. É claro. É verde. É verde. Isso é meio daltônico, eu tô ligado também. Nossa, imagina que eu vou ligar o LED. Nossa, tá desligado da tomada. Depois tem que falar pro eletricista ligar. Nossa, isso eu tô ansioso pra ver. O LED ligado com a água. Gente do céu, o resultado foi sensacional. Foi melhor do que eu esperava, porque a gente sabia que a piscina tava preta. A gente sabia por causa do piso e tudo mais, só que não dava pra imaginar como que ela ia ficar cheia. E agora a gente viu, mano, que fica muito bonita. Fica preta, preta, preta mesmo, tá ligado? É até meio confuso, assim, o cérebro não entende muito bem. Porque normalmente a gente acostuma com piscina azul, piscina branca. Agora a piscina preta, velho, é muito chique. E eu sempre tive vontade de ter minha casa toda preta. E agora ela tá, né? Porque só faltava a piscina. E era a piscina que a gente foi ali arrumar. Não era nem a fachada. A fachada entrou assim, ó, de brinde depois. Então deu certo. Achei que ficou sensacional. Achei bonita a piscina, tá? Ó, gran fina mesmo, tá ligado? Tô muito, muito feliz com o resultado. E agora a gente só tem que esperar aí pelos passos finais pra gente poder voltar pra Londrina e ter a nossa casa pronta. E o menino tá falando ali sozinho. Provavelmente tá fazendo stories. Já deve tá melhor, né? Nossa, horrível, velho. Parece que, não sei. Aí eu deitei um pouquinho e melhorou. É por isso que o Dramin dá sono. Pra você melhorar. Não, era pra melhorar e não passar mal. Não pra eu passar mal e depois dormir e melhorar. Não, mas ó, isso é verdade, Leca. A gente não tá dando time do remédio. Ele pede pra fazer uma hora antes. A gente nem esperou. Deu 20 minutos e a gente já tava lá. Acho que não serve pra mim, não. Vamos ter que testar de novo. Ah, vou testar de novo. Não quero mais essa sensação, não. Vai ser a última vez. Não, não quero mais. Horrível, mano, horrível. Vai ser a última vez, cara. Não vai ter como. Você vai ter que testar. Não. Virou pessoal agora. Corrigir esse problema. Porque eu não sei o que é podre, né? Exato. Não, tá doido. É muito ruim, velho. Tá doido. Leca, a gente vai tentar mais uma vez. E se não der certo, vai ser brinquedo bate-bate pra você. Pro resto da vida. Horrível, mano, horrível. Aí, ó. Cara, que bizarro. Onde tava isso aqui, velho? Onde tá funcionando? Você já reconhece na hora? Sim. Agora estamos com a original de novo, hein? Não quer que ela não seja, mas isso aqui é a que veio de celular. Tava triste já, ó. Friou, né? Você tá sentindo frio assim? Tô. Você não tá, não? Não. Eu tô? Tá frio ou eu tô doente? Acho que tá meio ruim ainda. Ah, mas dá frio? Acho que tá frio mesmo. Minha mão tá gelada ou eu tô morrendo? Gente, o moleque já tá um pouquinho melhor. Então ele falou, quero ir lá no Chick-fil-A. Começou a tacar os docinhos lá em casa. Ele tá com a doença do dengo, né? Ele tá precisando de um dengo. Aí ele vai lá, pega um docinho. Ele se próprio denga. Entendeu? Aí, tipo, tô doente. Então, o que que eu faço? Como? Ele tá doente mesmo. Ele já vai perder massa, já vai perder tudo. Nossa, que exagero. Pronto. Trouxe a criança aqui pra comer no Chick-fil-A. Fiquei até com dó dele, gente. De verdade. Pelo amor de Deus. O cara passa muito mal. Aí eu tava vindo pra cá e recebi uma ligação do Portuga falando que tava vazando lá a piscina. Encheu hoje, já tá vazando o bagulho. Mas tá tudo sob controle. É um vazamento, assim, resolvível. Na verdade, não é um vazamento. O arquiteto falou que encheu demais a piscina. Encheu mais do que devia. Aí tem que esvaziar até o biquinho lá, pá. E aí começa a parar de vazar. Tem um vazamento também na casa de máquina, mas também é por causa do excesso da parada. Bom, é igual eu falei. Encheu ali pra testar mesmo. É normal acontecer essas paradas, tá? É pra quando eu chegar lá, tá tudo funcionando. E eu não ter esses problemas depois. Então, tá safe. Bebe sua coca agora pra ver se você melhora. Pior que eu bebi o coiso lá no parque e revirou meu estômago. Aí eu tô com medo de beber líquido. A Coca-Cola vai dar aquela queimada, assim, sabe? É zero? É zero. Tá com gosto da normal? É que você esqueceu, né, cara? A zero daqui tem gosto da normal de lá. Ah, é verdade. Eu não tinha bebido Coca-Zero aqui ainda, né? Porque eu lembro que a Coca-Cola normal no Brasil, ela tem gosto de... Quem já comeu aquela bala de Coca-Cola lá? É o mesmo sabor dela, só que líquido. E aqui eu senti esse sabor, não? Tô tentando entender o porquê que a moça me deu esse negócio aqui. Tipo, eu sei que eu parecia trazer comida na minha mesa, mas como que ele sabe que sou eu? Sendo que não tem número. Eu acho que vai vir perguntar, né? Eu nem lembro mais. Faz tanto tempo que eu não venho aqui. Como você sabe cada um? Então, cada tipo de marca tem um símbolo diferente. Oh, um símbolo diferente. E color. Faz sentido agora. Eu não vi o número. Ela falou que cada um tem um símbolo diferente. Como o meu era de sorvete, ela sabia que era o meu. Legal. Não tinha número, mas tinha uma explicação plausível. Bom, se o Lex tá doente, não vai ficar agora. Porque esse molinho aqui não deixa ninguém ficar doente. Alegra corações. Olha lá. Vamos ver a cara. Vamos ver a expressão, se vai mudar. Ela já tá mudando já, ó. Nem comeu. Nem comeu o bagulho, já tava rindo. Tô mais corado. Ah, mas a tia tá zica hoje, tá? Tá crocante. É, parece que ela tá mais sequinha, né? Não sei explicar. Aquele dia tava mais molenga. Mas tava gostoso, muito bonito. Nossa, mas nem esse nível assim tá zica. Parece que foi feito agora. Não, mas acho que foi. Tá bem quente. Abre o brabo aí. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão, faz tempo que você não come. Nossa, meu leite preferido também. Sem molho mesmo? Sem molho de meio. Tem jeito, é o melhor que tem. Acabou a doença. Aí, ó. Toda vez que ainda foi pro parque, agora eu vou levar um tico filé aí do lado. Nossa, ele é bom, hein? Bom, tudo certo então, né, amigos? A caneta foi recuperada. O Lecos tá melhor. Agora, só nos resta dormir. Porque tá tarde já e eu tô cansado. Tem que entrar no PC, arrumar as coisas, tem que arrumar, escrever, blá, 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 e daqui a pouco capotar. É o que temos. E amanhã começa tudo de novo.